Beleza pessoal, então é o seguinte, agora vamos dar um passo gigantesco aqui no nosso programa porque até então a gente sempre trabalhou aqui com local, até mesmo servidor, a gente botou aqui o servidor porém nós colocamos um computador aqui na minha rede e agora a gente vai trabalhar aqui com a Amazon a gente vai mostrar para vocês como fazer para criar um servidor, postar lá na Amazon eu até tive um curso que eu fiz pessoal, onde eu falei muito sobre a Amazon, que foi aqui meu curso de criação de sites onde eu criei um sistema completo com loja virtual, inclusive hospedando lá na Amazon olha só quantos aqui só sobre a Amazon, então muitos de aulas de instalação, FTP, show de bola se você não tiver uma conta na Amazon, pode se cadastrar, é muito simples, é só que você vai ter que usar o cartão de crédito por mais que tu, eu já sou usuário, então se tu fosse um novo aqui, se cadastrava aqui e eu já sou usuário, então eu vou acessar aqui a minha conta, então você pode se cadastrar aqui coloca o teu cartão de crédito, por mais que de repente tu crie uma conta que seja free mas tu precisa do cartão de crédito, aí tu é só seguir os passos e tu vai estar cadastrado, tá ok? então aqui dentro do EC2 aqui, você tem a possibilidade de criar os teus servidores só pra vocês terem uma noção, até de custos e tal, eu tô aqui com três instâncias hospedadas aqui na Amazon, ó, vejo que as três estão rodando, o meu site e outros testes que eu fiz e o meu custo, já deixa eu mostrar aqui que é pra vocês terem a noção, assim, de custos e tal, né? tô com três sites aqui hospedados na Amazon, três servidores no caso então em março eu gastei nove dólares, agora em abril até agora foi sete a previsão é oito dólares aqui pra abril então vale a pena, tá pessoal? Vale a pena de verdade então eu vou mostrar pra vocês como que tu faz pra... deixa eu aqui em serviços tem um cachorro esguelado lá fora, mas tudo bem olha só pessoal, então o que que tu vai fazer aqui? é... eu vou criar uma nova instância aqui, vou criar um servidor aqui é... tu pode escolher aqui Linux e tudo mais, né? eu vou escolher aqui um servidor Windows eu vou escolher aqui T2 Micro Free ou seja, por um ano eu vou ter... não vou ter custo aqui... vamos só proteger aqui, ó pra... 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 se não finalizar sem querer ele ok? aqui nós vamos ter 30 GB de espaço se tu quisesse adicionar mais volumes, né? não precisa mais do que isso mas nem a pau juvenal, né? então eu vou criar aqui, então, vou botar assim Data Snap Data Snap Delphi Desseato certo? aqui, beleza aqui o RDP eu vou dar um acesso aqui, ó aqui tu configura o endereço IP os IPs que vão ter acesso tu poderia vir aqui, ó eu quero o HTTP na porta 80 liberar ah, o HTTPS certo? na porta 443 aqui tu poderia estar liberando uma porta específica também aqui, ó todos os TCP certo? ah, eu vou ter o MySQL eu vou ter o Postgre aqui dentro instalado então tudo tu vai liberando porta por exemplo, Postgre 5432 né? se tu for trabalhar aqui com o Postgre escolha a NLER aqui ou um endereço fixo né? por exemplo, somente você tá através de tal endereço é que você teria acesso a ele tá ok então aqui tem tem todas as possibilidades aqui pode estar fazendo o que você quiser ssh o meu ele vai ser acessado é chegar a porta 22 libera aqui aí você vai ter acesso ao ssh tá ok beleza eu não vou ao pop 3 do mais eu aqui ou pode até vir aqui dá um tráfico ao aqui aí todo mundo né todos todos os tráficos terão ter um acesso então pode estar configurando e como você achar melhor aqui vamos para o próximo aqui ok aqui vamos vamos criar uma chave uma chave então que com ela a gente vai conseguir conectar a instância através do acesso remoto através da de através do put através do ssh certo então beleza aqui no linux eu poderia acessar através do ssh no windows através do 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 acesso remoto né então tem aqui o acesso para conexões de trabalho remota ok eu vou criar uma uma específica para esse aqui que vai ser o o death snap delphi 10 seattle vamos fazer o download dele lá já fez o download aqui dele e vamos agora então criar a nossa instância perfeitamente nossa instância foi criada aqui na amazon vamos visualizar a minha instância olha só então vejo que já temos o meu death snap aqui sendo criado show de bola vejo que ele está disponível ó o estado dela tá sendo tá pendente tá criando e está inicializando enfim tá criando depois vai inicializar a gente vai poder ter acesso que estão indo dois três minutos você já consegue ter acesso a ela tá ok enquanto isso uma coisa importante é é ele vai ter um ip ó opa já tá rodando ó que legal ó só ainda tá disponível é ele tá ainda inicializando aqui mas olha só é vejo que ele tem aqui um endereço público tá vendo aqui ó 5 4 2 3 3 esse aqui então vai ser o seu endereço público ou esse cara aqui ó tu bota ali na url você vai ter acesso ao teu servidor o único detalhe é que esse cara aqui toda vez que você inicializa o teu servidor porque o servidor pode pode vir aqui para pegar aqui pegar aqui você pode vir aqui e dar um stop rebotar finalizar ele então se você der um stop depois inicializar ele o que vai acontecer ele ele muda o ip esse ip aqui não é fixo pra você manter o ip fixo você tem que criar um elastic ip certo cria um esse cara aqui você vai estar criando um ip fixo tá ok então tu vem aqui aloca um ip fixo certo o ip fixo vai ser esse cara aqui ok e aí o que tu faz vamos pegar esse cara aqui e associar actions associate a gente vai associar com o nosso death snap delph death seattle que é aquele que a gente criou certo a gente associa beleza então agora e esse e sempre vai ser esse ip aqui ó 5 4 2 3 3 1 7 3 1 4 1 se você for aqui agora pra nossa instância a instância veja que ainda está inicializando imagina está inicializando o servidor aqui ó tá vendo aqui então veja que aqui agora esse cara esse cara aqui é o nosso ip fixo esse cara que nunca vai mudar tá certo sempre estará disponível para nós tá ok bom eu esperei eu esperei aqui pessoal alguns minutos aqui deu dois minutinhos ele já finalizou tá rodando e agora a gente vai conseguir ter acesso através do nosso acesso através do nosso acesso remoto então se for aqui aqui no teu acessórios você tem aqui a o que conexão da área de trabalho remoto tá vendo aqui ó me dói com esse cara que você vai ter acesso a ele tá ok bom como é que eu faço pra mim me conectar a ele então você vai vir aqui em conecte a gente vai dar um download remoto desktop file tá só pra facilitar aqui e a gente vai pegar a senha como que eu pego a senha a senha vou pegar através daquele que parque aquele que parque nós criamos antes você lembra que a gente criou um então a gente vai vai vir aqui onde é que tem aqui tá em downloads é data snap data snap delphi esse cara aqui tão vendo esse cara aqui que nós vamos pegar aqui beleza decriptar a password e tá aqui então a minha senha ok dá um ctrl c aqui botão direito a gente vai clicar aqui veja só pessoal que ok vamos conectar vejo então que aqui o administrador tá com a maiúscula aqui vamos colar aqui vamos tentar acessar vamos ver se vai acessar veja que ele deu erro aqui certo as silenciais não funcionaram o que acontece isso eu já já passei por experiência veja que username tá administrador com a maiúscula perfeito mas normalmente você vai ter que botar clica aqui no usar outra conta bota administrator com a minúscula administrator com a minúscula e aí você coloca a senha vamos dar um ok beleza vai acessar então eu tive um pouquinho dor de cabeça porque o usuário aparecia aqui com a maiúscula mas eu não acessava então aí a gente teve que acessar desta forma tá ok pronto eu já estou aqui com o meu servidor aqui sendo inicializado na na amazon eu não sei se estou escutando um cachorrinho gritando lá fora mas tá inicializando aqui vamos aguardar um pouquinho aí olha só vejo que o windows server 2012 r2 aqui já estamos inicializando ele que beleza hein já estamos aqui com o nosso windows server rodando certo aqui no servidor da amazon e aqui dentro pode fazer tudo pessoal pode instalar aqui o banco de dados tu pode copiar o server que nós criamos tá ok beleza por se você tiver dúvidas é pegue e assiste lá o meu curso da 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 amazon lado da criação de sites não foram muitas de aula só dentro da amazon ok um abraço até mais e tchau e e aí e aí e aí